Quando Cristo reia nas nuvens O céu irá se abrir, Jesus irá aparecer O que será de sua vida, o que será de você? O céu irá se abrir, Jesus irá aparecer O que será de sua vida, o que será de você? Aceite a Jesus e venha ver a luz Só Ele te dá paz e te conduz ao céu Aceite a Jesus e venha ver a luz Só Ele te dá paz e te conduz ao céu Mas aqueles que o aceitarão Não estão mais aqui Já estão na glória com os querubins Nunca mais irão sofrer Nunca mais vão sentir dor Porque lá não existe morte nem rancor Nunca mais irão sofrer Nunca mais vão sentir dor Porque lá não existe morte nem rancor Aceite a Jesus e venha ver a luz Só Ele te dá paz e te conduz Só Ele te dá paz e te conduz ao céu Aceite a Jesus e venha ver a luz Só Ele te dá paz e te conduz Só Ele te dá paz e te conduz ao céu Só Ele te dá paz e te conduz ao céu Só Ele te dá paz e te conduz ao céu O céu Às vezes eu fico pensando que o Senhor me abandonou Meu coração fica triste e logo começa a sentir dor Mas quando começo a orar e com Jesus falar Ele logo ouve meu choro e manda um anjo pra mim alegrar Coração alegre com Jesus vou morar Na cidade santa que Jesus construiu vou contemplar Coração alegre com Jesus vai contemplar A cidade santa que Jesus construiu pra nós morar Irmão se você está triste só tem uma solução Vá orar Peça a Deus que te ajude E Ele manda um anjo pra te alegrar Graças a Deus sou alegre Quem me alegrou Foi o Senhor Estou feliz e cantando Maravilhas ao Deus de amor Coração alegre com Jesus vou morar Na cidade santa que Jesus construiu vou contemplar Coração alegre com Jesus vai contemplar A cidade santa que Jesus construiu vou contemplar A cidade santa que Jesus construiu pra nós morar Coração alegre com Jesus vou morar Na cidade santa que Jesus construiu vou contemplar Coração alegre com Jesus vai contemplar A cidade santa que Jesus construiu pra nós morar A cidade santa que Jesus construiu pra nós morar A cidade santa que Jesus construiu A cidade santa que Jesus construiu Hebrews 3 A cidade santa que Jesus construiu pra nós morar Você, minha mãe querida, do coração, com este hino quero te falar o quanto eu te amo, oh minha mãe. Não me lembro, mas assim eu creio que você me levava sempre a cantar. Eu te amo, minha mãe querida, te amo, te amo, não vou te deixar. Eu te amo, minha mãe querida, te amo, te amo, não vou te deixar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Oh mamãe, não há nada melhor que ficar ao teu lado sempre a cantar. Passar por provas difíceis, mas tendo Jesus para nós ajudar. Oro a Deus para que te dê forças e anos de vida para te olhar. Eu te amo, minha mãe querida, te amo, te amo, não vou te deixar. Eu te amo, minha mãe querida, te amo, te amo, não vou te deixar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Mãe, rainha querida do lar, fui através de ti, mamãe, que eu pude a Jesus adorar. Dobrando os meus joelhos, falando com Salvador. As lágrimas rolam no rosto, Jesus diz aqui estou. E de repente eu começo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar. Dizendo, filho meu, não temas, eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Vou seguindo pela estrada, quebrando a muralha em nome do Senhor. Eu sei que Ele está comigo pra me ajudar. E quando vier provações e tribulação, Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. Dobrando os meus joelhos, falando com Salvador. As lágrimas rolam no rosto, Jesus diz aqui estou. E logo Ele manda a vitória, para me alegrar. Não existe motivos para nessa estrada, a minha cruz deixar. Vou seguindo pela estrada, quebrando a muralha em nome do Senhor. Eu sei que Ele está comigo pra me ajudar. E quando vier provações e tribulação, Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. Vou seguindo pela estrada, quebrando a muralha em nome do Senhor. Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. É o chão Jesus o leão da tribo de Judá. Eu chamo Jesus o leão da tribo de Judá. Senhor, há quanto tempo não me ponho a orar. Mas essa hora venho contigo falar. Ó, não me deixe, te imploro, ó Senhor. Senhor, nesse momento ajoelho-me ao chão. Eu te imploro, dá-me o teu perdão. Não quero ficar triste assim, ó meu Senhor. Toque em mim, toque em mim. Eu quero sentir bem de perto o teu amor. Por isso eu peço, toque em mim, toque em mim. Eu quero sentir bem de perto o teu amor. Por isso eu peço, toque em mim. Meu Deus. Amém. Senhor, eu creio que eu estou feliz agora, mas eu te peço, por favor, não vá embora, não me deixe aqui sozinha, meu Senhor. Senhor, eu creio que o inimigo nesse instante já caiu, e a enfermidade nessa hora já sumiu, porque o mal ao poder de Deus não resistiu. Toque em mim, toque em mim, eu quero sentir bem de perto o teu amor, por isso eu peço. Toque em mim, toque em mim, toque em mim, eu quero sentir bem de perto o teu amor, por isso eu peço, toque em mim, em mim. Toque em mim Onde eu não tinha paz, não havia outra saída, mas Jesus mudou o meu viver. E hoje eu louvo o alegre, assim pra Jesus, você mudou o meu viver. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Me dando graça, me dando paz, uma nova oportunidade, ele me deu uma saída. Onde eu não tinha paz, não havia outra saída. Mas Jesus mudou o meu viver. Mas Jesus mudou o meu viver. E hoje eu louvo o alegre, assim pra Jesus. Jesus mudou o meu viver. Jesus mudou o meu viver. Jesus mudou a minha vida. 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 Me dando graça, me dando paz, uma nova oportunidade. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Deus a sua... Deus a sua... Sempre de madrugada, nessa hora difícil Faço minha oração, e quando as lágrimas caem Deus escuta meus gemidos, vem que estou aflito E me traz a solução Na oração eu creio, que os problemas vão sumir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu acredito, que Jesus Cristo está comigo Na oração eu venço o inimigo Na oração eu creio, que os problemas vão sumir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu acredito, que Jesus Cristo está comigo Na oração eu venço o inimigo Na oração eu creio, que o mal vai desistir Faço minha oração, e quando as lágrimas caem Deus escuta meus gemidos, vem que estou aflito E me traz a solução, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu acredito, que Jesus Cristo está comigo Na oração eu venço o inimigo Na oração eu venço o inimigo Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que os problemas vão sumir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu acredito, que Jesus Cristo está comigo Na oração eu venço o inimigo Na oração eu creio, que os problemas vão sumir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir Na oração eu creio, que o mal vai desistir É poder, é poder, é poder É poder de Deus Mas quando tem poder de Deus Mortos se levantam quando tem poder de Deus Para lhe voar quando tem poder de Deus O crente na prova canta É poder, é poder, é poder É poder de Deus Mas quando tem poder de Deus Mortos se levantam quando tem poder de Deus Para lhe voar quando tem poder de Deus O crente na prova canta É poder, é poder, é poder É poder, é poder de Deus Quando tem poder de Deus Os irmãos dão glória quando tem poder de Deus Recebem vitória quando tem poder de Deus O inimigo vai embora É poder, é poder, é poder É poder, é poder, é poder É poder de Deus É poder, é poder, é poder É poder de Deus Mas quando tem poder de Deus Os irmãos dão glória quando tem poder de Deus Recebem vitória quando tem poder de Deus Jesus, o inimigo vai embora Eu quero te encontrar de novo para lhe dizer Que eu preciso muito, muito, muito de você Andei por esse mundo todo atrás de ilusão Mas há um vazio no meu coração Só o teu amor, Jesus, pode preencher Meu coração chora enquanto não lhe encontrar Não vejo a hora de olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errado e quero o seu perdão Tirar dentro do peito esta solidão E lhe abraçar sem ter o seu perdão Eu quero te encontrar de novo para lhe dizer Que eu preciso muito, muito, muito de você Andei por esse mundo todo atrás de ilusão Mas esse vazio no meu coração Só o teu amor, Jesus, pode preencher Meu coração chora enquanto não lhe encontrar Não vejo a hora de olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errado e quero o seu perdão E dizer que eu estou errado e quero o seu perdão Tirar dentro do peito esta solidão E lhe abraçar sem ter o teu perdão Meu coração chora enquanto não lhe encontrar Não vejo a hora de olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errado e quero o seu perdão Tirar dentro do peito esta solidão E lhe abraçar sem ter o seu perdão E lhe abraçar sem ter o seu perdão E lhe abraçar sem ter o seu perdão Hoje de manhã saí de casa Sorridente e muito alegre a cantar Passando em uma esquina da rua Um jovem muito triste a chorar Me aproximei por um momento De um alguém para ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Mas eu quero este nome, minha vida O nome deste homem É aquele que pra o mundo trouxe a luz O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida Me aproximei por um momento De um alguém para ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Embora eu sei que eu não mereça O nome deste homem é Jesus O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida Amém